O programa Pesquisa em Pauta de hoje está recebendo a visita da doutora Lidiane Cristina de Oliveira. A Lidiane é recém-doutoranda da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, desejo minhas boas-vindas a você. E ela desenvolveu uma pesquisa bastante densa sobre a reforma da Instrução Pública Paulista de 1892. Conflitos e Disputas. Esse tema na história da educação tem sido visitado, estudado, explorado por vários pesquisadores. Então, a minha primeira pergunta para a doutora Lidiane é para que ela nos explique por que teve o seu interesse voltado para esse tema e qual é o seu lugar nessa produção historiográfica que já existe. Obrigada pelas boas-vindas, professor. Fico muito contente de participar do programa. Bom, o meu interesse nessa temática de pesquisa, ele se deu porque, a partir dos impasses, das questões do presente. Então, nós temos hoje um Estado que cada vez mais perde a responsabilidade pela educação. Então, olhando para esse presente, eu gostaria de entender o momento na nossa história em que o Estado começa a se responsabilizar pela educação. A época chamada de Instrução Pública, que foi mais ao final do século XIX. Essa reforma, chamada Grande Reforma, ela ocorre em São Paulo, em 1892, e ela inspira reformas semelhantes em outros estados da federação. Ela trouxe grandes inovações, como, por exemplo, o ensino seriado, simultâneo, os chamados grupos escolares, novos métodos, como o método intuitivo, e também a figura do diretor, enfim, uma série de modificações para atender à necessidade de uma escolarização em massa. Sob a responsabilidade do Estado. Sob a responsabilidade do Estado. Bom, essa reforma, ela foi abordada pela historiografia como um projeto homogêneo, como se houvesse um consenso entre o Estado e as elites para a consecução das modificações no ensino. Mas, quando se analisa os documentos de época, e aí estamos falando da imprensa, anais da Câmara, do Senado paulista, missivas, enfim, documentos de relatórios da Instrução Pública, enfim, uma gama de documentação, podemos perceber que, na verdade, ela estava distante de ser um projeto homogêneo. Ela foi palco de disputas, disputas políticas, e havia diferentes interesses em jogo. E grupos com diferentes visões de educação, tentando fazer valer as suas visões na lei, na aprovação da lei. Então, o seu lugar nessa discussão é decorrente dessa visão da não homogeneidade, do não consenso sobre a reforma. Exatamente. Agora, dá um exemplo para que o telespectador possa acompanhar o seu raciocínio. Dentre esses grupos envolvidos na disputa pela reforma, cita algum deles. Bom, nós temos uma influência muito grande de um grupo que é o Grêmio dos Professores da Escola Normal do Estado de São Paulo. Já tinha um Grêmio. Já havia um Grêmio. Ele já é anterior, já no final do Império. O Grêmio, os professores do Grêmio exerceram uma influência muito forte nos rumos da reforma. Eles, embora houvesse divisões internas, mas eles lutaram, sobretudo, pela obrigatoriedade do ensino primário, pela aprovação da obrigatoriedade no ensino primário, por melhorias em suas condições de trabalho, métodos. Um documento que expressa essa forte participação chama-se Plano de Ensino do Professorado Paulista. Esse plano foi a base, ele sustentou o primeiro projeto que tramitou na Câmara de Deputados para a reforma. Então, esse plano, ele traz desde a atuação do professor, quanto a divisão das disciplinas, o conteúdo, os métodos. É um plano bastante detalhado, é um documento muito importante. E esse documento, ele passa ao largo da historiografia. Ele não é considerado quando se aborda a reforma da instrução pública. Então, é possível dizer que essa contribuição é bem original dentro da sua tese? Sim, nesse aspecto sim. A participação do Grêmio foi fundamental, tanto que eles conseguem uma participação forte no Conselho Superior de Instrução Pública da época e lutam bastante, até que em 1897, em conflito com o governo, o Conselho Superior, ele é extinto. E o professorado perde, em parte, a sua força. Certo. Agora, ao término de todo esse processo, evidentemente, a reforma se materializa numa legislação. Sim. E esse produto, a lei da reforma, ele dá demonstração de que houve vencedores ou vencidos? Sim. Nós podemos pensar que, na reforma da instrução pública, como produto de diferentes interesses em disputa. Então, o professorado, por exemplo, conseguiu fazer valer alguns de seus posicionamentos, mas perderam em outros. A Câmara, alguns deputados da Câmara também. O que acontece, na verdade, nessa disputa de interesses, estavam em jogo as diferentes visões de educação. Então, alguns grupos desejavam que o Estado se voltasse mais para a educação técnica. Outros, para o ensino superior. No caso, o Grêmio, para o ensino primário. Então, a reforma, ao seu final, ela reflete esse conjunto de posicionamentos. Com perdas de cada lado, ganhos, alguns consensos. Mas o mais importante é pensar que ela reflete os conflitos de uma época. Questionando a ideia de homogeneidade de interesses. Naquele final do século XIX, no começo da República, a educação, para esses diferentes grupos, ela tinha um papel a desempenhar. Então, a reforma, ela evidencia as visões que a educação viria a ocupar com aquela promessa de uma nova sociedade com a República. Agora, a minha história, a gente sabe que é muito difícil dizer que as coisas acontecem do nada. Sim. A sequência, os saltos, as transformações históricas, elas vão se avolumando. Então, a minha pergunta seria mais ou menos assim. Há heranças nessas ideias de todos os envolvidos que vêm do Império? Sim, perfeitamente. O Império legou uma grande herança no que se refere aos métodos. A própria reforma incorporou muitos elementos vindos do Império, a partir da metade do século XIX. No discurso dos republicanos, há uma negação dessa herança, certo? Então, quando nós analisamos o discurso republicano, eles se colocam como os inovadores, os grandes inovadores. Mas, se fizermos uma leitura crítica, nós podemos perceber o quanto o Império legou de herança nessas propostas para a educação nesse período. Na verdade, seria algumas rupturas com as propostas dos reformadores, mas não somente rupturas. Também temos aí continuidades. Sim, algumas rupturas, releituras de propostas e continuidades nesse processo histórico. O Lidiane, a gente sabe que na história da educação, em especial aqui no Brasil, o papel da igreja é sempre muito forte, muito atuante. Aqui nessa reforma, você encontrou alguma coisa relacionada à igreja? Sim. Embora fosse um momento em que os republicanos, principalmente por influência positivista, tentassem romper definitivamente com a igreja católica, tanto que na aprovação da lei, o ensino torna-se laico. E é proibido nas escolas ministrar o ensino religioso. O que ocorre, de fato, é que na materialização da reforma, ainda vai demorar um tempo muito longo para que essa ideia de ensino laico se torne realidade, se concretize. Pensando que nós temos professores que vêm desde os tempos do Império, com esse legado e com essa herança. Então, as mudanças na história são um pouco mais lentas. Também, no interior dos debates na Câmara de Deputados, a ideia de supressão do ensino religioso causou um debate acirrado entre os parlamentares que se posicionaram contrários e os que se posicionaram a favor. E isso vem a refletir a influência muito grande da igreja católica. E como você disse logo no início, o historiador mira o presente, quer explicar o presente e volta ao passado. Esse exemplo que você acaba de colocar do debate sobre o ensino religioso, ele hoje é mais do que atual. Ele se coloca no Brasil, se coloca em outros países, com posturas bastante conflitantes. Então, coisas que há 100 anos estão na pauta e a história ainda não resolveu, não solucionou. Qual é, para você, pesquisadora agora já titulada como doutora, qual é para você os ganhos dessa pesquisa histórica na qual você tanto investiu? Bom, a parte, o grande prazer do pesquisador em trabalhar com documentos de época, entender uma época, é ver um momento na história em que há todo um debate com uma crença em mudanças pela educação. A pesquisa histórica, ela nos fornece muitos subsídios para pensar o presente, para refletir sobre o presente. A melhor ferramenta para analisar o presente é a história, do meu ponto de vista. Então, sendo assim, a pesquisa histórica, ela tem uma grande contribuição para a nossa leitura sobre o presente. A tese da doutora Lidiane já está disponibilizada no banco de dissertações e tese da Unicamp, da Capes, e pode ser acessada por internet por qualquer um dos interessados. Lidiane, foi um prazer bastante grande estar aqui com você. Tomara que a sua carreira de pesquisadora continue de forma brilhante. Obrigada, professor. Foi um prazer participar dessa entrevista. Pesquisa em pauta, encerra-se aqui e aguardamos todos os senhores até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.